Estamos na região noroeste da capital, no bairro Floresta, uma das regiões mais populosas da capital. Nós estamos exatamente no local onde já deveria estar funcionando um CIMEI, uma creche municipal. Essa obra está paralisada desde o início do ano. O que se vê hoje é isso aqui, o que o André está mostrando. O Matagal tomando conta e praticamente encobrindo aqui as paredes dessa área onde a creche começou a ser construída. Olha a altura que está o mato, o capim aqui próximo ao muro também. Isso indica que realmente a obra está abandonada há muito tempo. Aqui nos fundos, os tijolos que sobraram estão sendo destruídos por vândalos. Olha a quantidade de tijolos quebrados, certamente por crianças e vândalos que estão frequentando essa área. Vamos entrar aqui, André, para a gente ver a situação que está o mato, nesses cômodos onde já deveriam estar abrigando crianças. Olha aí, onde seriam banheiros. O que a gente vê hoje é esse Matagal. E aqui na principal avenida do bairro, a gente pode ter uma dimensão do tamanho da obra. É uma obra muito grande. São muitas salas que já deveriam estar funcionando. O muro que ficava aqui na frente já foi destruído. E aqui, um pouco mais à frente, até a placa da obra já foi retirada. Aqui na placa não tem data do início da obra e nem a previsão para o término. Mas tem ali, Cimei, do bairro Floresta, a obra estimada em 2 milhões e 86 mil reais, com recursos do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação. Ali, próximo àquele muro, André, tem até um outro pedaço da placa com os nomes ali de arquitetos e engenheiros responsáveis aqui por essa obra. Marlene, como esse Cimei não está funcionando, como é que as mães estão se virando aqui no bairro Floresta? Olha, pelo que eu saiba, tem muitas mães que elas, assim, quem tem condição, salário a mais, paga. Quem não tem, tem que madrugar para ir lá para o Curitiba 2 ou Curitiba 3, né? E é dessa forma. E muitas mães estão deixando de trabalhar porque não tem esse Cimei aqui que está abandonado da forma que vocês viram aí, né? E do jeito que está aqui, está servindo como abrigo para marginais? Com certeza, com certeza. Portanto, vocês andou aqui, viu como é a rua, nós temos que ficar trancados, né? Porque dependendo da hora que nós saímos aqui, nós somos assaltados. É perigoso muito que ter um ponto de ônibus aqui na frente e muitos estão sendo assaltados por causa dessa esquina aqui, por causa desse Cimei aqui. O Alonso, que é líder comunitário aqui do bairro, ele estava até falando para a gente que, na verdade, a obra não está parada desde o início do ano, não. Mas há quase um ano, ou há mais de um ano. Na verdade, há quase um ano, Zoloares, que essa obra está parada. Nós temos uma demanda de quase 500 crianças em busca de vaga que não tem. E essa obra parada? Essa obra parada num valor de quase 2 milhões e meio. Está até ali na placa, depois, se você quiser mostrar. Nós já pedimos ajuda junto ao Ministério Público, Zoloares, para que o Ministério Público pudesse fazer suas intervenções legais para nos ajudar a cobrar do Poder Público para que eles cumprissem o seu papel. A gente fica, assim, muito triste com essa situação. Inclusive, o Alonso está mostrando para a gente aqui nesse ofício. Olha aqui, vamos só mostrar essa data aqui da frente. Olha só, desde janeiro de 2016, a comunidade aqui já protocolou um pedido aqui junto ao Ministério Público, cobrando a retomada aqui das obras desse Cimei aqui do bairro Floresta. Mas, até agora, nada. Até agora, nada. Sabe, a gente só vê esse mato alto. No período chuvoso, Zoloares, estava um pouco pior, porque tinha até foco do mosquito da dengue aqui. Agora é o Matagal. Agora é o Matagal, Zoloares. E o desperdício de dinheiro público, né? Porque você viu aí os tijolos. Porque o muro que ficava na frente já foi retirado, né? Já foi. E as telhas que estavam aí foram todas quebradas. Isso aqui, Zoloares, está se vindo apenas de Mocó, vamos dizer assim, né? E tem um detalhe, o Alonso também, ele é professor e estava mostrando pra gente aqui. Enquanto essa obra está parada, olha aqui, a comunidade vai procurando e eles vão fazendo ofícios aqui, solicitando vagas em creches, né, para a Secretaria Municipal de Educação. Tudo isso aqui é pedido de mães desesperadas procurando vaga em creche, Alonso. E não encontra, não encontra. Vira um jogo de uma bola de neve. Eles definiram um número para as pessoas ligarem, para as mães ligarem, Olores. E o que que acontece? Esse número, ele não funciona. E aí, cabe que a comunidade, as mães que precisam trabalhar, fica em desespero, começa a perignar em toda a região. Quem elas vão encontrando pela frente, elas vão pedindo. E aí, essas demandas aqui, são demandas reais, de quase 500 solicitações. Mas apesar de você já ter mais de 500 solicitações, vagas mesmo, vocês não conseguem, né? Não conseguem. O abandono, ele causa, ele acaba contribuindo para que as famílias sejam mais vulneráveis à violência, ao crime. Então, não tem como, não tem condição, um espaço desse aqui à noite. Nós não queremos nem imaginar um espaço desse aqui à noite, parecendo uma casa mal assombrada. Essas lâmpadas estão quase todas queimadas. Você precisa vir aqui à noite para você ver a situação. A gente sente abandonado, né? Pelas autoridades, porque a gente tem os filhos, né? Precisa trabalhar e não sabe aonde deixar. Porque hoje, da forma que está, a gente não pode deixar na mão de qualquer um. Então, a gente pensa no futuro das crianças, né? Não é favor, é obrigação do poder público. Isso aqui é o que preconiza a lei. A lei federal, a lei federal 8.069, que é uma lei que criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ampara as crianças a ter esse direito, mas é um direito violado. A lei federal, 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 a